Mano, Red Team me chamou Deu uma pensada, segundo eu te respondo Pra ninguém não entrar aqui Não, daí deu Ele vai te responder amanhã Ele vai te responder amanhã, cara Fica fechei Amanhã ele te responde Exatamente Meu Deus do Deus Cala, cala, cala Ai, meu Deus do céu Não pode Vai ter? Não, eu tô falando muito bom Não, vai, vai, tá Eu vou ficar devendo Ah, mano Dead Hard Tremeu aí, tremeu aí Ah, mas é o pau E o minion foda, velho Mano, que Dead Hard Clean, bro O cara tentou me stunar, né, mano Ah Isso é um, amo, né O teste aqui, mano Ih, tá dando pra não ser Porque a balinha tá correu E aí O que mano na hora vai tomar feita vou ensinar para vocês o mais de game do treco louco Eu varava Ah eu conheço Ah não cai, não cai, não cai, não cai Mano esse my game é muito forte cara Eu preciso muito aprender Os caras vão dar DC, quando eles percebem eles dão DC e foda-se né Aí você perde só plant points gastados Cara esse Ashe joga de um jeito muito burro Se liga nesse my game do pai My game do pai Deixa eu ver Eu vou dar o TF10 nisso Nossa mas é um desgraçado Tá errando a garrafa aí Meu Deus do céu Ele é console Deixa eu escapar Deixa eu escapar Deixa eu escapar mano por favor Ai Caralho O Ivan tava aqui mano Ele é respeito E aí E aí E aí E aí vai feij, double flash em 3, 2, 1 eu quero que ele use o poder tem locker, tem locker, band vamos na plataforma ali em cima bora, mas foda vai ser chegar ali sustinho no aberto ele foi aberto que isso nossa tropa de novo que braços grandes você tem gostou? eu sim, sim eu sim eu amo caipara eu amo caipara 3, 2, 1 ahhh ahhhh ahhhh ahhh ahhh ahhhh altf10 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 será que ele tem? tem oi ele ta veloz em oi ele ta mano, mano, mano Mano, 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 eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar! Não. Não tem que ser só o killer porque na saga Heirazer não tem um personagem principal. Gente, ficou bom, mãe, eu gostei. Mano, eu já falei, eu... Olha, parece os ratos do porão, mano. Anda um pouquinho e sai um monte de rato. Tá 9-9 já, tá? Não deu certo, isso eu não sei, mas foi engraçado. Onde? Aquele jean da Kness, tá? Num. Nem sei qual que é. Num. Tá ultrapando. Tadinha, mano. Sério, eu tô com o porão, mano. Tadinha, mano. Tadinha, mano. Sério, eu tô com o porão, mano. Tadinha, mano. Quê? Ah, eu quero que ela me veja aqui em cima. Onde você tá? Vem ver. Olha esses patetas, mano, na moral, como esse cara não deu a descer ainda, mas esse cara é guerreiro, velho, na moral O Bia vai ser, essas trevas do cara O Bia, mano, mano, eu vou acordar o prédio, velho, para com isso, Bia, por favor, Bia, não tem família Cadê o, cadê o, cadê o, cadê o Tonho, cara? O nosso tio Vamos usar o poder, vai na frente O nosso pai Não pegou Não pegou Minha baby nurse melhorou Ele nem chutou ainda Fade, dá pra você fazer Chico, vem aqui Tô com hashtags Tô com hashtags Nossa mano Absoluted domination Vão de bebê Vê se vai ativar Ivan Tá Ahn, give up Não, tá comentando Nem fodendo, eu gastei bombinha nessa porra Tá indo aí, tá indo aí Não, não, foi pra Bia? Ai, eu tô com a rosa Bora até o farol Ele vai ter que vir nesse Tinker Na hora que popar o Tinker eu vou ligar Na hora que popar o Tinker eu vou ligar A Fing de Coquinha tá muito bonitinha A Fing de Coquinha tá muito bonitinha Vai de Fing de Beterraba aí, irmão Eu não tenho a Fing de Beterraba, esse aqui é o mais perto que a Fing de uma Beterraba Nossa, essa aí tá meio passado essa Beterraba Nossa caralho, essa skin ficou parecendo aquela nova da Yung-Din, mano Nossa, que coisa feia Igualzinho Nois Somos a aflicção Tá, tá, tá Eu achei que o Tinker era o doente da cabeça, mano O cara tá delirando já, mano Duas horas da manhã Viu Que foi, velho? O hino do time Nois Somos a aflição Sempre precisava Pensei que não podemos Então onde que é essa música, mano? É o Steam Universo Caralho, tem que... Somos a aflição Nois, sai Somos a aflição Meu Deus, mano, esses caras, velho Ó a foda, velho Somos a aflição Não, esse cara tá delirando mesmo, não tem como Ai, que caralho, velho Não tem como Esse vídeo